Acordei com a puta saudade de mim Me arrumei, olhei no espelho, não me reconheci O cabelo tava arrumando, cheirando a perfume caro Vazia no tempo e eu não saia de esquadro, não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem, me libertei de alguém E agora eu vou voar também, hoje eu vou pro meio do fogo Já me fez com os dois, três, cada um, fora como você O que vai ter de gente correr feliz? O casado vai me tirar do outro, você Não me estranhe a minha vontade de viver, não me enganche, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correr feliz? O casado vai me tirar do outro, você Eu vou cruzpar